A interação entre pessoas e dados na internet rompeu as fronteiras do engajamento político tradicional. É o chamado ativismo digital que usa as conexões online para impulsionar protestos e alcançar grandes adesões. As músicas animadas e clipes que esbanjam elementos visuais são a chave para o sucesso do K-pop. O estilo musical sul-coreano chegou ao Brasil em 2012 e explodiu mundialmente em 2017. Todo esse potencial passou a ser canalizado para mobilizações políticas e de engajamento social. No movimento Black Lives Matter, desencadeado nos Estados Unidos, os chamados K-popers uniram forças em uma corrente mundial para boicotar um comício do presidente americano, Donald Trump. Quando alguém quer chamar atenção para alguma causa, para alguma hashtag, ou quer ajuda em alguma votação, ou para espalhar alguma informação, eles pedem ajuda do pessoal que gosta de K-pop para espalhar esse conteúdo, já que eles têm acesso a muitas pessoas do mundo todo. A ação criada pela comunidade K-poper é chamada de Net Ativismo, movimento que ganhou notoriedade em 2011 com a Primavera Árabe e traz grandes debates sociais para dentro do ambiente virtual. O Net Ativismo também é encontrado no Twitter, rede social conhecida pela agilidade no processo de publicação. No Brasil, nas mobilizações de junho de 2013, que começam também com uma pauta social contra o aumento da passagem de ônibus, mas a gente termina os movimentos de junho de 2013 com grupos que se organizam em torno de ideias conservadoras e algumas reacionárias. Nós devemos despertar para uma nova realidade, que é uma realidade conectada, onde o mundo digital hoje é a nossa ecologia real.